Olá pessoal, meu nome é Roberto Aquireia Machita, eu sou professor do ISEE e pesquisador do Centro de Excelência e Eficiência Energética X100. Sou formado em Engenharia Elétrica e estou no ISEE há quatro anos, ministrando disciplinas a graduação e pós-graduação. Essa disciplina EEN 905, Planejamento e Gestão dos Recursos Energéticos, é uma disciplina obrigatória ao curso de Engenharia de Energia. Nessa disciplina, o aluno realizará trabalhos relacionados com a parte prática da nossa disciplina teórica. Legenda Adriana Zanotto